Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tema fé, de imediato me vem à mente o episódio do apóstolo Tomé, que não estando na aparição do Cristo, quando ele apareceu pela primeira vez, os outros lhe comunicaram dizendo, vimos o mestre, ele não acreditou. E ainda saiu-se com esta, eu só acreditarei no momento em que eu puser os meus dedos nos buracos das suas chagas e a minha mão no lado esquerdo que foi perfurado pela lança. Sete dias depois, o Cristo retorna e com os apóstolos reunidos e Tomé com eles, o Cristo saudou-os e logo em seguida chamou Tomé. Tomé, vem cá, põe o teu dedo no buraco das minhas chagas e põe o teu lado, a tua mão no meu lado esquerdo que foi perfurado pela lança. Tomé, estupefato ao ver o Cristo, cai de joelhos e faz uma das mais belas confissões de fé, dizendo, meu Senhor e meu Deus. O Cristo, evidentemente, aceitou o que o Tomé lhe diz, mas diz severamente, olhando para Tomé. Tomé, você acreditou porque viu. Felizes aqueles que não viram e creram. A fé tem como primeira premissa a questão da humildade. O orgulhoso nunca poderá ter fé. Nós, como cristãos, que devemos ser seguidores do Cristo e anunciadores da sua mensagem, devemos ter como premissa de nossa atuação o espírito de fé. Porém, a fé é um dom e a gente só a conquista pedindo ao Senhor naquela bela oração. Senhor, eu creio, porém, aumentai a minha fé.